A Terra gira aproximadamente a 108 mil quilômetros por hora A rotação dá-se em acordo com a regra da mão direita No sentido anti-horário, vista por um sujeito estático Em relação às estrelas Em relação às estrelas Em relação Estático Em relação Em relação Em relação Quando situado sobre o Polo Norte Ou às 67 mil milhas Medidas nas estradas da Califórnia Enquanto paramos Em relação Em relação Em relação Em relação A Terra gira A Terra gira A Terra A Terra gira A Terra gira A Terra gira A aproximadamente A 108 mil Mil quilômetros por hora, mesmo em dias nublados, me parece um número de sorte. De sorte, de sorte, de sorte, de sorte. De sorte, de sorte.